A Paz do Senhor Jesus Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro trimestre da Revista da Escola Bíblica Dominical que tem por título Jesus o Salvador. E a nossa lição de hoje, que é a primeira lição do trimestre que tem por título Chegou o Salvador. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, eu te louvo a Deus e te agradeço por mais esse momento que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, unidos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Seja Deus em cada vida, em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, essa lição de hoje, ela encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 ao 7 e o nosso versículo, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que diz assim Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. E é tudo isso que Jesus é, com certeza, na nossa vida, né? Então, é que esse tema da lição que tem, o Salvador, às vezes você pode questionar e falar assim Por que eu tenho necessidade de um Salvador? Se eu já obedeço aos meus pais, se eu respeito aos mais velhos, se eu tiro boas notas na escola, não tenho necessidade, já faço tudo o que é certo, mas não. O que essa revista, o que essa lição de hoje, né, vem ensinar, explicar, fazer com que entendamos de uma maneira correta, essa necessidade de um Salvador, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, nós somos falhos e a nossa vida só teria sentido, só tem sentido com a presença do nosso Salvador. E para isso, para que nossos pecados fossem libertos, fossem perdoados, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que viesse ao mundo, para que morresse em nosso favor, e assim nós fôssemos libertos. Então, quando Deus enviou o seu único Filho, Ele enviou de uma maneira simples, como diz dentro do tema da lição, do livro de Lucas, Ele veio ao mundo, não veio como rei, não veio morar em mansão, ter muitos empregados, mas Ele nasceu de uma simplicidade. E essa é a lição, o foco dessa lição, para que nós tenhamos essa visão dentro desse assunto, né, da vida de Jesus, essa simplicidade de Jesus. Vamos entrar no primeiro tema, no primeiro tópico, para a gente entender um pouquinho? Então, o nosso primeiro tópico fala que não havia lugar para os pais de Jesus. Jesus, na época em que Jesus nasceu, o mundo era dominado pelo Império Romano, né, e os judeus, o povo ao qual Jesus pertencia, eles tinham que obedecer as ordens do imperador, e esse imperador, na época, ele se chamava Augusto, e ele pediu, ele queria saber quantas pessoas moravam no estado, né, e para isso os judeus teriam que ser contados. Então, para os judeus, eles tinham o costume de ser contados dentro da cidade de onde eles nasceram. E para isso, José, né, o pai de Jesus aqui na Terra, que é onde conta a história no livro de Lucas, no capítulo 3 e 23, ele pega Maria, que está grávida, e sai da cidade de Nazaré até Belém. E nesse percurso, nessa viagem, eles caminham por aproximadamente seis dias, que era a distância, né, da cidade de Nazaré até Belém, e nessa caminhada, como eles iam de a pé, com certeza, eles chegaram em Belém bem cansados, né, dá para a gente imaginar. Chegaram bem cansados, e quando eles chegaram até Belém, não tinha mais acomodações, as pensões já estavam todas cheias, porque as pessoas tinham vindo, muitas pessoas tinham vindo para serem contadas ali naquele local, e já não tinha mais lugar para Jesus e Maria ficar. E o único lugar que sobrou para eles foi numa estrebaria, onde eles ficaram acomodados, e lá foi onde nasceu Jesus, o Salvador. Esse nosso próximo tópico fala, assim, que ele nasceu numa humilde manjedoura. Então, quando uma criança está para nascer, os pais geralmente se preocupam de fazer um enxovalzinho do bebê, ter uma roupinha, comprar roupinha, comprar um bercinho bonitinho, arrumar o quarto, deixar tudo bem organizadinho, dentro das suas condições. Mas, com Jesus foi diferente, porque como nós vimos aqui, né, no começo da lição, que Jesus nasceu numa estrebaria. Então, quando ele nasceu, ele não teve roupinha, como eu comentei agora, né, ele não teve nada disso, a sua mãe apenas tinha panos, pano para enrolar o menino. Então, que situação, né, a gente olhar, saber que o rei dos reis, que era para ter tido tudo de melhor, Deus permitiu que ele nascesse na humildade, para nos deixar claro que o que Deus, para Deus não tem importância, a situação financeira da pessoa, que Deus não olha a nossa situação. Ele mesmo sendo rei, Jesus se fez simples, se fez humilde, para que hoje nós entendêssemos essa, esse objetivo que Deus nos deixa claro, que não tem necessidade, que ele não olha a situação financeira de ninguém, né. Então, quando Jesus nasceu, ao invés de ter aquele bercinho, ele foi nascer lá na estrebaria, numa manjedoura, e essa manjedoura, dentro da lição, fala que era geralmente o lugar onde colocava a comida dos animais, que não sabe se era de pedra ou madeira ou certo, né, mas era o local onde era colocado. Então, assim, foi o local que tinha para colocar o nosso Salvador ali. Então, dentro de tudo isso que nós podemos ver, é que o importante de tudo isso é o nosso sentimento que nós temos, né, a vida que nós apresentamos diante do Senhor, um coração sincero, um coração grato, não procurar se preocupar se você tem a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor aparelho hoje de celular, mas se importar de ter um coração sincero, um coração agradecido, né, que assim como Jesus foi simples e foi humilde, nós, servos do Senhor Jesus, nós temos que seguir esse exemplo de Jesus Cristo, procurar ter uma vida, não querer ter uma, procurar ter uma vida de pobreza, não estou citando isso, estou dizendo que dentro da lição o Senhor Jesus nos ensina que devemos ser humilde, assim como o Senhor Jesus foi, esse exemplo que Jesus foi, procurar pedir para que o Senhor, nosso Deus, nos ensine a cada dia a termos um coração sincero, um coração quebrantado, assim como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso próximo tópico? Então, nosso último tópico, ele fala assim, um nascimento que trouxe alegria. Então, o nascimento de uma criança é motivo de muita alegria para os pais, para os avós, para os tios, para as pessoas que ficam, todas as pessoas que fazem parte daquele grupo familiar, ficar aguardando o nascimento daquela criança para conhecer o novo membro da família, e com Jesus não foi diferente, os seus pais estavam também ansiosos, né, aguardando por este momento, e não só para os pais de Jesus, como para todos, porque Jesus foi o salvador do mundo. Então, quando Jesus nasceu, a Bíblia conta que os anjos, os anjos não, desculpa, os pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas, protegendo dos ladrões, dos lobos, né, que tinham ali, que vinham atacar, e neste momento aparece o anjo, no momento em que Jesus nasce, aparece o anjo do Senhor, num clarão, e eles se assustaram com aquele, né, com aquele rebulício que ocorreu ali, e o anjo vem comunicar ali para os pastores que havia acabado de nascer o salvador. Então, nós sabemos que Jesus, ele é o salvador de toda a humanidade, né, e o anjo falou que aquela criança seria o, que tinha acabado de nascer, ela seria o Messias. Isso conta a história, essa parte é relatada também nesse livro, no livro que nós lemos, Lucas 2, e o capítulo 11, que fala sobre isso aí, e da importância, né, de ter o salvador, que onde, é, eles sem o salvador, Jesus salva o pecado da morte, né, salva da morte, de todos os que confiam nele. Então, é, Messias é uma palavra hebraica, e para os judeus, é, eles falavam, tinham o costume de falar essa língua, é, a linguagem típica deles, tinha o significado de ungido. Então, o Messias quer dizer, que ele é rei, mas, não é um rei comum, e sim, o rei dos reis, senhor, né, o senhor, que, era o nome pelo qual os judeus, chamavam a Deus, né, eles falavam diretamente senhor. Então, quando o anjo chama Jesus, de senhor, ele está dizendo, que aquela criança, seria o salvador do mundo, que aquela criança simples, que havia nascido, numa manjedoura, seria, né, então, naquele instante, em que ele comunica isso, um exército de anjos, começa a cantar lá nos céus, e eles cantam, glória a Deus, nas maiores alturas dos céus, e paz na terra, essa parte relatada, no livro de Lucas, no capítulo 2 e 14, então, é, Deus, ele deve ser glorificado, pelo imenso amor, é, que ele tem pelas nossas vidas, né, então, nós temos que agradecer a Deus, por ele ter nos dado, essa oportunidade, que nós temos o salvador, então, esse maravilhoso nascimento, de Jesus, ele trouxe paz, para o mundo, pois Jesus, ele é o príncipe da paz, onde nós lemos, o nosso versículo chave, que diz, né, em versículo, em Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que fala isso, que Deus mandaria um menino, né, que seria o salvador, o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, então, Jesus, ele é esse príncipe da paz, e você, às vezes, pode estar se perguntando, como que ele é, como que existe, essa paz, se a gente vive num mundo, de tanta violência, de tanta maldade, né, mas, Jesus veio, para que, nós fizéssemos, as pazes com Deus, porque o mundo, estava em pecado, não que hoje, não esteja, esteja ainda, mas nós temos, essa paz com Deus, porque o seu filho, para que nós tivéssemos, essa ligação direta, com o Pai Eterno, então, nós estávamos, separados de Deus, quando Jesus veio, ao mundo, para que houvesse, esse elo, é porque nós estávamos, separados, nós estávamos, estávamos em pecado, por causa dos nossos erros, então, por meio de Jesus, o homem, pode ficar junto com Deus, pode ter, essa ligação direta, com Deus, e, nós sabemos, que uma paz, que somente, aquele que, é o Salvador Jesus, né, o Messias, ele pode nos dar, então, que nós venhamos, a cada dia, a procurar, ter essa paz, essa ligação, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo-nos grato, a cada dia, pela morte, que ele, consumou ali, na cruz, né, dando a sua vida, em favor, de nós, pecadores, para que tivéssemos, essa paz, e essa ligação direta, temos essa liberdade, de termos, essa ligação direta, com Deus, né, então, esse é o motivo, de agradecimento, e que venhamos, a cada dia, ser gratos, a Jesus, pela salvação, pela vida, que ele tem nos dado, agradecendo ao Pai, por ter dado, seu filho, e que Deus, venha abençoar, a vida, de cada um, de vocês, e até uma próxima lição, se o Senhor, assim, nos permitir. Tchau.